E aí, esses Delícia Beleza com vocês, galera, trazendo mais um vídeo de hoje, galera, estamos aqui novamente para o vídeo de um topzera, dessa vez de Paladins, galera. Hoje vou jogar de Koga, manos. Hoje vamos jogar aqui de Koga, tá ligado? Foi um campeão que vocês me recomendaram muito pra jogar com ele, tá ligado? Fiz algumas partidas já, confesso e tal, gostei bastante, achei ele bem top e creio eu que eu tô sabendo desenrolar com ele. De qualquer forma, já gostaria de pedir pra que você deixe seu like e também se inscreve aqui embaixo, demorou? Só vamos rumo a 5 mil inscritos, beleza? E galera, algumas coisinhas, né, eu vou deixar bem claro aqui. A primeira, eu tô jogando contra os bots ainda, né, como vocês podem ver de acordo pelos nomes da galera. E eu tô jogando com os bots porque eu basicamente não cheguei no level 5 ainda, né, que é o level que a gente começa a achar player, que eu dei uma pesquisada nisso, né. Eu não cheguei no level 5 ainda, então por isso eu tô jogando aqui realmente contra os bots, mano. Por quê? Porque o Koga, ele tá liberado essa semana, não sei se é semanal, se é quinzenal, se alguém souber como é que funciona, mas ele tá liberado. E aí o meu medo foi, tipo, é jogar a ponto de chegar no level 5 e, tipo, quando eu chegasse ele não tivesse mais liberado, tá ligado? Porque, nossa, esse daqui é do assassino, mó da hora. Porque, tipo, sei lá, tá ligado? Eu fiquei meio bugado. Aí pra garantir, e também fora que esse daqui eu já tô gravando no sábado, tá ligado? No mesmo dia que o bagulho tá indo ao ar, geralmente eu não faço isso. Geralmente eu gravo com antecedentes, só que aí eu acabei tendo problemas, minha lâmpada estourou, tá ligado? Foi uma iluminação, minha lâmpada estourou. Tanto que, se vocês me repararem, se vocês me virem um pouquinho mais amarelado, é porque eu tô usando uma outra lâmpada, tá ligado? Não é daquelas brancas, é daquelas amarelas. Então, por isso, se eu tiver um pouco mais amarelado é por conta disso, beleza? Mas só vamos. Pra quem não sabe, o Koga, ele tem aquela, tipo, aquela arma dele, parece muito com a SMG do Realm Royale, tá ligado? Que foi adicionada recentemente. Ai, caramba, morre. Boa. Aí ele tem esse bagulhinho aqui que eu achei muito top. Tá ligado? Ai, caraca, caí. Danada, vambora. Aí ele tem aquela habilidadezinha ali muito top também, que logo quando carregar eu vou tá utilizando pra vocês poderem ver. Mas, mano, ele é um campeão que eu achei muito top, véi, de verdade. Gostei bastante de jogar com ele, mano. E, tipo, assim, eu tava sendo apel... Oh, caraca. Eu tava sendo até apelão com ele, tá ligado? Tipo, eu tava jogando muito mesmo, mano. Jogando bem demais, mano. E aí por isso eu tô jogando com ele. Aí a arma dele, né, como eu disse, é a SMG, duas SMGs. Se você apertar o LT, ele dá, tipo, um boostzinho assim pra frente, tá ligado? Se apertar o RB, ele, tipo, meio que fica um pouquinho mais rápido e com o bagulho que eu tô usando. Caraca, calma aí. E com a vantagem que eu tô usando, ele se cura, tá ligado? Enquanto o cura, se eu não me engano, é 180... Nossa Senhora! Cura, se eu não me engano, é 180, é 150 por segundo, quando eu tô utilizando esse bagulho. E, mano, muito top. E, galera, se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, alguma coisa assim, eu peço perdão, tá? Mas é porque eu tô gravando aqui, como eu disse, no sábado. Então tem bastante gente em casa, bastante gente fazendo as coisas da vida, né? Que querem fazer. E aí, por conta disso, não é aquele silêncio que nós geralmente temos. Vambora, gente, vamos cair dentro do ponto, mano. É isso que eu fico meio pistola, mano, de jogar esse tipo de jogo. Por quê? O jogo é muito bom. Muito top, sensacional. Só que, olha isso, esse daqui é o ult dele. Que ele basicamente vira um... Ai, caraca, eu vou morrer. Mano, eu percebi que os tanques desse jogo são muito apelão, né, mano? Estão muito apelões, né, na real? Você é louco, bicho. Tem como não, mano? Obviamente que, lógico, né? Não dá pra eu bater de frente sozinho contra um tanque, mas... Você é louco, bicho. Mas, tipo assim, como eu tava falando, essa é uma das coisas que eu fico meio pistola... Aí, ó, vou morrer pro tanque de novo. Vou morrer pro tanque, vou dar uma fugidinha. É uma das coisas que eu fico meio pistola de jogar esse tipo de jogo, tá ligado? Eu ficava muito com o... Com o Overwatch, tá ligado? E fico muito no Paladins também. Por quê? Se você não tiver team play, olha isso, olha onde tá meu time. Eu sei que são bots, tá ligado? Mas, de qualquer forma, olha onde eles estão. E olha como fica mais difícil pra mim. Eu sou a única pessoa que tá no ponto do meu time. E, tipo, a gente precisa fazer pontuação porque o time tá ganhando. Pô, caraca. Não, não dá. Não dá pra bater de frente. Não dá pra bater de frente contra... Vou ter que fugir. Esse que é o esquema aqui, ó. Fugindo, fugindo. Gameplay do cagãozinho. Aí, ó. Só que aí, no caso, como os bots identificam que eu tô aqui... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que? Tomei nos peitos, velho. Deixa eu ver como é que aconteceu. Nossa, que que é isso, mano? Que estranho, velho. Então, tipo assim, fica bem complicado, tá ligado? Tipo, jogar. Como é que eu vou ganhar essa partida aqui se meu time não tá lá dentro? E como é que eu vou falar com o meu time, tá ligado? Tipo, nesse caso aqui não tem nem como, porque são bots, né? Mano, essa bichinha aqui é desgraçada, essa borboletinha, velho. Meu Deus do céu, mano. Joga muito, mano. Ela é um personagem muito forte, velho. Isso, vamos, 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 vamos. Então, sabe? Essas coisas que a galera trola às vezes. Tipo, às vezes a galera só quer ficar matando. Ó, não tem como bater de frente, mano. Às vezes a galera só quer ficar matando, tá ligado? Isso que complica um pouquinho a minha vida, tá ligado? Porque, tipo, é por isso que eu gosto mais de jogar em par. E ontem mesmo, quando eu tava jogando esse daqui, eu tava jogando junto com o Matheus PN, se eu não me engano. Por que eu caí do cavalo, velho? Matheus PN, eu acho que era o nome dele. É um inscrito aqui do canal. Moleque bem bacana, mandou mensagem lá no Instagram e tudo mais e a gente acabou jogando. E, tipo, realmente foi bem melhor, tá ligado? Porque ele ainda não tinha uma pessoa existente, né? Um ser humano. Ó, virou galinha, que da hora. Esse daqui é o ult do Pip, né? Não sei se é Pip o nome do coisinha lá. Peço perdão, tá? Alô, fãs de... Ah, velho, por que que essa mina só me mata, mano? Que desgraçada! Ô, mano, essa Blizzard só me mata, velho. Essa Ashe só vem em cima de mim, mano. Eu não vejo ela atacando outra pessoa. Só eu, mano. Isso daí eu pensei que... Caraca, e por que que eu desço do bagulho? Eu não apertei em nada pra descer do cavalo. Que que é isso, velho? Eu não sei, mano. Por que que eu desço do cavalo, velho? Sendo que eu não apertei em nada. Só tô andando igual eu sempre faço. Que droga. Aí, ó. Não tem como. Olha o tanto de bagulho dele que tá aqui dando coisa. Mas não se preocupem, tá? A gente vai jogar essa daqui e vamos jogar... Toma. A gente vai jogar essa daqui e vai jogar mais uma, tá? Só pra poder... Desenrolar o biscoito. Também pro vídeo não ficar muito curto, né? Porque a gente não... Olha isso, velho. É muita apelação, velho, essa Ashe. Não tem como não, mano. Calma, calma. Olha isso, olha isso. E só foca em mim. Mata aí, pô! Mata aí, pô! Meu Deus, velho! Tá bom que morri ponto cara que não tinha nada a ver. Mas eu tô atirando ali e tinha um pipa atrás e não matava, velho. Isso que eu achei escroto, mano. Pra mim, caibote idiota no meu time? Aí, mansão, mano. No meu time caibote idiota. Parece na vida real. Só cai... Olha isso. Só cai player e bot idiota pra jogar no... No mesmo time que eu. E no outro só cai os profissionais. Mas, enfim, de qualquer forma, voltando a falar do Koga, né? É um personagem que eu gostei bastante, velho. Tipo, tanto esses bagulhinhos de ficar atirando, tá ligado, na galera? Quanto essa questão do... Desse... Ó, se liga. É da hora fazer isso daqui com o boostzinho dele, ó. Você tá aqui, ó. Toma. Aí dá mó dano. Mas, no caso, eu não recomendo que vocês façam se jogando assim no meio de todo mundo, né? Mas, como eu falo, mano, essa parte daqui já foi, velho. Já foi realmente. Galera, não se preocupem, tá? Eu vou gravar vídeos jogando com vocês, tá ligado? Eu só peço que tenham paciência, porque às vezes... Nossa senhora, até onde veio o bagulho? Eu quase veio me buscar no respawn. Mas, tipo, eu peço que vocês tenham paciência, tá? Por favor. Porque, realmente, não é sempre que dá pra eu estar jogando com vocês e tudo mais. Aí, ó. Essa parte daqui eu só tô matando só pelo meme mesmo. Tá ligado? Só pra tumultuar. Mas aqui esse bug não faz nem cosquinha. Faz nem cosquinha no cara. Mas, tipo, eu vou estar gravando com vocês. Estaria ainda mais Paladins. Eu sei que vocês amam muito o game. Eu também gosto pra caramba. E, tipo, e a graça dele, querendo ou não, é estar jogando em time, né? Com a galera que você conhece. Porque, além de dar pra fazer uma formação, que também é um outro ponto que eu ficava meio pistola lá no Overwatch, né? Tipo, que às vezes tem cara que não gosta de ir de healer. Às vezes tem cara que não gosta de ir de tanque. Mano, você não pode ser assim. Tá ligado? A pessoa tem que pensar no time aí. Perdemos. A pessoa tem que pensar no time, tá ligado? Então, vamos supor. Eu mesmo sou assim. Eu gosto muito de jogar de personagem de dano. Igual vocês viram aqui com o Koga, que eu me virei bem. Ô, a jogada da partida foi minha ainda, moleque. Vai segurando. Deixa eu ver. Vamos ver se foi top. Tipo assim. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, né? Você tava ali no ponto. Só que deu uma bugada, né? Deu uma bugada full. É, só foi por causa de dano, só. Porque eu não matei muita gente nessa jogada. Inclusive, eu morri pra Ashe logo em seguida. Mas, enfim. Tipo, se você tá jogando e seu time precisa de um tanque, pô, pega um tanque, mano. O que que, o que que, o que que aquilo ali vai, vai prejudicar na sua vida? Nada. Muito pelo contrário. Só vai te ajudar a chegar na vitória. Eu penso assim. Mas eu sei que muito jogador não pensa dessa forma, tá ligado? Tipo, muita gente fala, não, não, não. Só joga pra zoar. Pô, se você quer jogar pra zoar, joga um outro modo. Joga um outro bagulho. Mas, tipo, não joga o modo que você realmente necessita do seu, do seu time, tá ligado? Aí foi isso que eu acabei ficando meio pistola, tá ligado? E por isso eu acabei prejudicando, eu acabei, tipo, me cansando, tá ligado? Desse tipo de bagulho. E, galera, eu acho que vou jogar uma partidinha aqui super rápido, tá ligado? Eu não sei se eu jogo sem gravar, não sei, mano. Porque, tipo assim, já falta só um pouquinho. Não, vamos fazer assim. Vamos fazer essa daqui com bot, tá ligado? Essa última aqui com bots. Vamos desenrolar o biscoito, como diria o poeta. Jogar essa última aqui com o Koga. Jogar, fazer duas partidinhas top aqui. E aí, quando for no próximo vídeo de Palazzo, aí sim eu trago jogando com players, beleza? Porque, na real, o objetivo dessa gameplay aqui não era exatamente jogar, tipo, Ai, meu Deus, jogar contra players. No caso, era, tipo, mostrar um pouquinho do Koga, né? Pra quem não conhece. E também eu tá querendo ou não jogando com algum, com outro personagem, tá ligado? E trazendo bagulho de acordo com a sugestão de vocês. Então, mano, se caso você já sugeriu um bagulho num outro vídeo, pode ter certeza que eu anotei aqui na minha planilha, tá ligado? No meu cronograma. Inclusive, de um personagem, eu esqueci o nome dele agora, velho, mas eu sei que é com o K. Deixa eu ver se dá pra ver ele aqui. Ó, quer ver? Calma, calma aqui, olhando... Ah, eu acho que é esse daqui, ó. Strix, eu acho que é o Strix. Que ele tem, basicamente, a Sniper do Assassino do Realme Royale e a Poison Pistol, que também é do Assassino do Realme Royale. Então, é um personagem que eu quero muito jogar com ele. Eu quero muito ver como que é, tá ligado? Nossa, mano, deve ser muito top jogar com ele. E, tipo, pra poder sentir também a adrenalina, como que é o bagulho. E também, pra poder trazer aqui pra vocês, né? Que não, não. Eu acho bacana. Acho que eu vou estar fazendo meio que uma série trazendo, tipo, ó, caramba, esse daqui... É... Essa arma aqui, esse bagulho é de tal personagem. Tipo, fazendo, sabe? Igual tem no próprio Realme. Eu acho que vai ser bem bacana, tá ligado? Tipo, trazer... Igual, às vezes, vocês comentam, ah, essa arma aqui é de tal personagem. E eu fico, tipo, mano, não sei. Tá ligado? E, tipo assim, esse Exodus aqui, esse Bucky. Aparentemente, ali, pra mim, no ombro dele, tá uma shotgun, tá ligado? A shotgun me parece muito sério do jogo. A arma da Tyra é a Burst Rifle, né? Que é o... Aquele rifle lá de Burst que tinha no jogo antes. Então, tipo, é da hora ver essas referências fora do Realme, tá ligado? E, de qualquer forma, eu vou tentar estar trazendo aqui pra vocês uma ou duas vezes por semana Paladins, tá? Se esse vídeo aqui... Vamos lá, então. Se esse vídeo aqui, de Paladins, bater 100 likes, eu trago duas vezes por semana. Se bater 100 likes, eu já vou trazer o próximo na quarta-feira, beleza? Então, vamos ver. Depende de vocês. Dá o like aí. Então, se chegar 100 likes, eu já trago o próximo, beleza? De qualquer forma, tem isso daqui, nesses talentos aqui. O que eu mais gostei foi isso daqui, que o dano restaura vigor, tá ligado? O dano com a submetralhadora. Porque esse daqui é bacana e tudo mais, mas eu não achei tão interessante. Com relação a baralho, eu sei que vocês falaram que é um bagulho muito importante. Eu vou estar estudando um pouco melhor aqui no Koga. Não só no Koga, né? Mas em outros personagens, tá ligado? Pra poder montar um setupzinho bacana e poder ter vantagem, né? Querendo ou não, porque esse daqui é bem bacana. Mas, de qualquer forma, só vamos, let it go. Segunda partidinha aqui do dia caiu no mesmo mapa, caraca. Que estranho, né? Acho que é a primeira vez dentro de não sei quanto tempo. Nossa, mas que da hora esse daqui. Caraca, que susto. Ó, ó como é forte, ó como é forte. Esse daqui também eu tava morrendo pra caramba pra ele. Isso. Boa. Levamos o outro. Vamos levar esse daqui, boa. Ai, ó, esse time aqui já tá top, ó. Geral aqui no ponto. Obviamente que não é, tipo, aí esses caras jogam melhor. Mano, que da hora, velho, esse mapa. Mano do céu, velho. Era isso que eu tava falando, mano. Caraca. Era isso que eu tava falando, tá ligado? Paladins evoluiu demais, mano. Paladins é definitivamente a definição de um jogo que não parou no tempo, tá ligado? Olha esse daqui jogando com a balestra, esse personagem aqui. Muito da hora. É um jogo que realmente não parou no tempo. Eu acho que ele só não é mais popular do que já é, né? Porque na real já é muito popular. Eu acho que só não é mais... Oh, caraca. Ó o salto heróico. Que da hora, salto heróico do guerreiro. Que da hora. Eu acho que ele só não é mais da hora. Tipo, só não é mais assim, meu Deus do céu. Por conta das práticas mercenárias da Hi-Rest, tá ligado? Que vocês tão cansados de saber que... Colocar é só evento pago. Isso, aquilo. E tipo, isso acaba, querendo ou não, prejudicando muito o jogo. Porque muita gente, mano. Muita gente não tem grana pra poder gastar no jogo. Aí, ó. Esse personagem aqui é muito apelão. Boa, matamos. Vou usar o bagulhozinho aqui só pra poder me... Me... Voltar meu vigor ali. Muito top. Tá, show. Levamos mais um agora. Tamo top, moleque. Tamo com o time show. Vou logo usar minha ult aqui nesse maluco, só pra ele ficar esperto. Eu sei que seria muito melhor eu estar utilizando ela em várias pessoas, tá ligado? Opa, nossa senhora. Cai na bomba incendiária da Tyra. Caraca, esse bagulho é forte, hein? Tá, peraí. Deixa eu só coisar aqui. Vai, 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 moleque. Boa, tchau. Nossa, tamo no... Tamo no... No streak de 3, eu acho, hein? Não sei se é 3 ou é 5, mas acho que é 3. Vambora, 148 pra gente. Essa daqui já tá um pouquinho melhor. Um pouquinho mais fácil de jogar. E, velho do céu, de verdade, mano. Paladins é um jogo apaixonante, tá ligado? Pra quem não sabe... Nossa, 7. Pra quem não sabe minha história com Paladins... É, eu basicamente jogava ele bastante em 2016, tá ligado? Junto com uma... Nossa, nossa, tá na vida. Tá miado, tá miadaço, miadaço. Vou matar, vou matar. Boa, moleque. Jogava em 2016, tá ligado? Boa. Caraca, calma, calma, calma. Ai, caraca, ai, caraca. Ai, caraca, calma, calma, calma. Nossa, quase morri agora, hein, velho? Tá, o maluco foi lá pra cima. Eu jogava em 2016, só que é justamente por esses motivos, né? Que eu falei de... Da galera ficar trolando e tal. Tipo, não escolher personagem certo. Aí eu acabei parando de jogar, tá ligado? Mas, tipo assim, se vocês se propuserem a... Tanto jogar comigo, quanto a dar uma força com relação aos vídeos... Mano, só vamos. Tá ligado? Igual eu falo. Toma, 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 toma. Segura esse jogador da partida. Segura. Segura meus nuggets. E aqui tem emote, mano. Não sei se aqui tem emote. Se alguém souber como é que faz o emote aí no console, me fala. Por favor. Ai, caraca, vou morrer pra tár. Agora eu morro, agora eu morro. Ai, não morri, não morri. Não morri. Tô em choque, tô em choque. Tô em choque, confesso. Tô em choque. Falei que ia morrer. Tomei de shotgun nos beiços. Mas enfim, mano, caraca. Olha isso, salto heróico e a shotgun. Só que a shotgun aqui é bem mais bonita do que no real. Cara, que da hora, né, velho? Nossa, mano, muito bom, mano. De verdade. Paladins é um jogo extremamente apaixonante, mano. Sério. 349 pra gente. Agora os caras tão dando uma controladinha no ponto. Mas a gente vai resolver... Ah, não, me jogou pra trás, velho. Tá show. Ah, vamos lá, galera, vamos lá. A gente tava ganhando pra caramba. E de novo esse mal que me matou, velho. A gente tava ganhando, tava muito bem. Mano, isso que eu acho complicado. Olha isso, olha o bug desse bot, mano. Eu acho que o jogo faz isso pra meio que dar uma equilibr... Vai pra cima, bot! Por que que tá esperando? Tipo, pra dar uma equilibrada, tá ligado? Pra não ficar muita apelação. Ele só me equilibra quando meu time tá bosta, né? Mas olha isso, tipo assim, meu time tava no ponto. Ah, agora o time dele está no ponto. Tá ligado? Tipo, pra meio que dar uma equilibrada. Mas na outra partida não teve equilíbrio, né? Isso que eu acho top. Eu acho que o time devia me acompanhar. Olha onde tá os caras. Os caras tão na Disney lá atrás, velho. Isso que é complicado. A Hay-Rez eu acho que não sabe equilibrar bot, tá ligado? Isso complica muito a gameplay da galera. Tipo, a galera que tá começando, tá ligado? Ao mesmo tempo que o cara pode jogar a partida, ganhar e se achar um deus. Porque jogou muito, igual foi o meu caso no último vídeo. O cara também pode ficar totalmente frustrado. Porque o time dele é uma bosta. Ó, tipo aqui assim, ó. Igual vocês viram. Tava matando pra caramba. Dias de luta, dias de glória. Aí agora já não tô matando. Por quê? Porque eu quero ficar no ponto. E fico os idiotas do meu time lá atrás. Que bosta, hein, mano? De verdade. Isso é bem frustrante. Mas só vamos, mano. Vambora. Vambora, vamos pra cima. Que o bagulho é louco. Vamos capturar, mano. E o complicado de jogar contra bot é isso. Tipo, não dá pra eu falar. Vamos capturar botes. Não dá. Vou falar com quem aqui? Quem é que vai me responder? Tem nem como, velho. Eu sei que o que eu vou fazer é ficar aqui assim, tá ligado? Vou tentar dar uma... Dar uma flanqueada aqui nos caras, tá ligado? Aí, ó. Desceu um. Beleza. Calma, calma, calma. Preciso acertar ele. Preciso boa. Acertei. Boa, boa, boa. Cadê o resto do time? Cadê o resto do time? Eu pergunto. Cadê o resto do time? Ai, vou morrer. Ah, que droga, velho. Por que tem aquele rio ali, mano? Magulho inútil, cara. Agora o outro time tá jogando muito bem, mas aparentemente a gente não tá no controle do ponto. Olha isso. Bot, vai pro ponto, bot. Que idiotice. Parece que, tipo, obviamente, que é aquela fita, né? Tipo, ai, vou esperar aqui. Como se fosse um player, né? Vou esperar pra poder me coisar, mas os caras se separam, velho. Zoada, hein, raiarãs. Aprende a fazer bot, bicho. Ó, eu tô atirando pra caramba. Boa, boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ute, ute, ute. Ute. Vem, vem, vem pro fute, vem pro fute. Levei dois. Vem, galera, vem, galera. Vem, mano. Tô sozinho, cara. Matando todo mundo aqui no bagulho. Vem pro ponto, vem, família. Menos de 100 pontos pra gente ganhar, velho. Toma, toma, toma. Eu odeio essa arqueirinha, velho. Ela é muito boa, mano. Odeio demais ela, cara. Vem pro fute, vem, família. Cê é louco? Essa minha ute foi muito boa, velho. Só o que complica é isso daí, ó. Um cara só no ponto. Não importa se é bot, se é bot não, se é tanque, se não é. Se estiver sozinho no ponto, não vai virar. Tá ligado? Mas enfim, né, mano. Como é bot, a gente releva. Oh, mentira. Como assim? Tá, beleza. Já caímos. Tá show. Vou tentar dar um dano aqui. Se é aquele cara chato. O Koga, o que eu percebi é que ele é aquele cara pra ser chato, tá ligado? Tipo, ele tanto de... Ah, velho. Tanto de perto com a... Com essas arminhas aqui, quanto de longe, com essas outras baguizinhas aqui, ó. Tá, agora tá complicado pra mim morrer. É, tanto de... Tipo assim, de perto ele é bom por causa dessa submetralhadora e de longe ele é bom por causa daqueles bug que ele fica jogando, tá ligado? Eu gostei bastante, velho. De verdade, mano. Foi um personagem que eu não me arrependi de ter começado a jogar. E... Enfim, mano. 304 pros caras. Olha isso, bug de som, velho. Um outro bagulho que eu acho muito zoado, velho. Que tava dando direto. Bug de som, mano. Tipo assim, ficar repetindo como se tivesse alguém atirando eternamente, tá ligado? No real é muito comum acontecer isso com algumas armas. E aqui também eu percebi que não é diferente. Vambora, vambora. Mata o tanque. Mata o tanque, galera. Mata o tanque, pô. Mata o tanque, velho. Que saco, mano. Esse Thiago Lezzi também é mais lesado que tudo, mano. Thiago Lezzi não é bot. Thiago Lezzi é player, mas o Thiago Lezzi deve ser de Lezzi deslesado, tá ligado? E os bots viraram. Isso é louco, tem como não, mano. Como é que ganha desse jeito, velho? Impossível, mano. Aí, ó. Tomei no biscoito, já. Vou morrer pro cara. Tá boa, matei. O bagulhozinho. Mas já era, mano. Não tem como ganhar uma partida assim, não. Show. Tá, tá, tá. Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei onde tá o outro, não. Tá, matamos. Vem, vem pro ponto, caramba. Olha isso, velho. É idiota, mano. É idiota jogar contra o bot. Eu fico revoltado com esses bagulho, mano. Pô, porque eu odeio perder de verdade. Você fala, ai, Guga, você é muito competitivo. Eu sou, mano. Se eu for entrar pra jogar bolinha de good, eu quero ganhar. Tá ligado? Pra mim não tem essa. Qualquer coisa que eu for jogar, eu quero ganhar. Não tem isso, mano. Ó, 384. Não tem, velho. Não dá. E eu fico muito revoltado. Eu fico muito pistola quando eu perco. Vocês sabem como que eu sou. Tá ligado? Mas vamos supor, se eu perco porque o outro time é top, aí eu admito. Aí, ó, perdemos. Se eu perco porque o outro time é top e realmente deu um cor em mim, ou então o outro cara é top e deu um cor em mim, mano, beleza. Pô, admito, derrota, show. Tranquilo. Agora, se eu perco porque meu time é idiota, então porque eu tô tentando ensinar um bagulho e não tá querendo aprender, eu fico pistola mesmo, mano. Não tem como. Isso é de uma forma injusta, tá ligado? Igual foi agora. Só eu no ponto. Ridículo, mano. Enquanto os outros bots estavam todos juntos. Tipo, começou bem. A partida começou boa. Mas aí depois, o que adiantou? Enfim, de qualquer forma, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pode ter certeza que assim que eu conseguir dinheiro pra poder comprar aquele outro personagem lá, eu vou estar trazendo o gameplay pra vocês. E também gostaria de... Desculpa pela tosse, mas eu gostaria também da sugestão de vocês, beleza? Comenta aqui embaixo. Então tamo junto, galera, se esse vídeo aqui bater sem like, você vai ter parla disso duas vezes por semana, demorou? Então tamo junto, galera, abraço a todos, valeu, falou e fui!